Música Boa tarde, é com prazer que estou aqui, meu nome é Wakai E participar desse primeiro encontro mundial Sobre essa relação com a artista, né? Me compartilhar com a parte da solidão, solidária Fazer parte pra mim é um prazer Desde já eu agradeço Meu nome, como eu falei, é Wakai Pertenço a esses dois povos, Funilio, Cari e Chacol Onde hoje estamos mais presentes e fazemos a junção hoje com o cachorro Então, como todos conhecem, também sou líder da Reserva Otávio Que fica na Bahia Mas hoje estamos juntos Mas pra mim será sempre um prazer fazer parte da solidão, solidária E participar desse primeiro encontro de músicos E de pessoas boas Pra mim é um grande prazer E desde já, deixo aqui o meu abraço pra todos E deixo também a minha solidão, solidária Pra que todos nós juntos Entenda o amor, a solidão, solidária Gratidão Gratidão